Música 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 Fala, Wesley E aí? Viu de jogo ontem aquela porcaria? Flamengo passou vergonha em plena Maracanã, mano Vim em nada, João Eu vim pra cá, nem consegui ver Qual foi? Vim pra cá na moraia, tá aqui embaixo do ladão? Fechou, João Deixa eu ver se pode isso Eu vim pra ficar com a garota A garota sinfonia lá dentro daquele quarto lá Nem dá atenção pra mim Por causa daquela merda de estudo Ela acha que ela vai ser bombeira com aquilo Sério? Ela te largou pra ficar estudando? E aí? É isso que tu quer pra tua vida mesmo? Claro que não, né? Tá estudando pra quê? Pra bombeiro ela? Merda de bombeiro aí Tu acha que mulher vai ser bombeiro? Bombeiro? Pra oficial ou pra soldado? Oficial Oficial Ué, tu sabe que se ela passar nessa porcaria dessa prova Ela vai ficar no internato durante três anos Só vai vir pra casa final de semana E tu acha mesmo que ela vai ficar os finais de semana com você? Claro que não, né? Se ela tá te largando agora por estudo Ela vai te largar pra falar pros amigos dela, pô Presta atenção Se eu sou tu, na moral A gente é amigo desde criança, não é? Se eu sou você Pega e termina Bombeiro é muito difícil Pra mulher então é mais difícil ainda E se ela não passar nessa prova Imagina, mano Ela vai ficar triste pelos lados aí Tu vai até te ficar aturando Faz isso maneiro? Você vê, mano Na moral, vou falar com ela mais uma vez Se ela não abraçar meu papo Eu vou ter uma metendo meu pé, filho É isso aí Vou ficar não É isso aí, pô Bora voltar pra pista, cara Os moleques tão... Cara, eles ficam me perturbando Não, chama o Erly Chama o Erly pra gente gelar Sextou eu, mano O Erly, namora Deixa o cara agora Eu tô sabendo que tá nessa situação aí Já vou até marcar o sextou pra gente, já? Já Resolve essa meta aí já Próxima sexta Toma alcoólico Valeu, mano Tamo junto Valeu Amanda Amanda Oi, amor Pode entrar Tô estudando Mas ele sabe que eu tô estudando Vem aqui, por favor Fala Pode falar Sabe o que, Amanda Eu tô de saco cheio Você só quer saber de estudar E não me dar atenção, Amanda Wesley Você tem que entender Que temos que ter prioridades, cara E a minha prioridade agora É o meu estudo Então quer dizer que os seus estudos É mais importante que eu? Claro que não, Wesley Não é questão de importância Cara, se eu não lutar por mim Ninguém vai lutar, não Já te disse, Amanda Essa palhaçada não vai te levar a lugar nenhum Aonde se viu Mulher sem bombeira Wesley, é meu sonho Eu vou lutar por isso Então fica aí com a tua escolha Que eu fico sozinho Você vai terminar comigo só por causa disso? Eu já terminei Por favor, não vem atrás de mim Oi, Amanda E aí, tudo bem? O que foi, João? Eu queria falar com você Rapidinho Tem tempo? Tá com pressa? Como é que tá? Se for pra falar do Wesley Eu nem quero saber Não, não Não é desse babaca que eu quero falar não Sobre outra coisa É tranquilo É sobre o que então? Então Eu fiquei sabendo o que ele fez com você Não achei correto E vim aqui ver como é que você tá Se tá tudo bem e tal Achei que o que ele fez com você É uma falta de respeito Porque você é uma mulher linda Você é uma mulher que não mereceu O que você passou Você merece respeito Você é uma mulher guerreira Inteligente Ele não sabe o que ele perdeu Obrigada Você sabe que eu sempre fico muito afim de você Não sabe? Só que eu nunca falei nada antes Porque você era namorada dele Ele era meu amigo também Então eu preferi não falar nada Eu preferi ficar quieto Era seu amigo? Não é mais por quê? Ele era Eu preferi me afastar Eu fiquei sabendo o que ele fez com você Como eu te disse anteriormente Não achei correto Eu tentei conversar com ele outro dia aqui no portão Só que ele ficou falando que não apoiava você no teu sonho Não é mais de ser bombeiro, não é isso? Ele falou que não te apoiava Porque ele não queria isso pra vida dele Ele queria ficar na farra com os moleques Os moleques chamando ele pra poder sextar Entrar em coma alcoólico Ele falou que era esse tipo de vida que ele queria viver Falei pra ele que a vida não funcionava assim Porque ele tava perdendo uma grande mulher Só que fazer o quê? É isso que ele escolheu Mas você merece ser tratada como uma princesa E é isso que eu quero fazer João, eu não tô te entendendo Onde você quer chegar com isso? Eu vou falar, você bem direto Promete que vai me entender? Prometo, João Posso falar? Eu quero uma oportunidade pra ficar com você Só uma chance Eu prometo que se você me der Vou fazer tudo diferente do que o Wesley fez Tudo, tudo, tudo diferente Prometo que tudo que ele não fez com você Eu vou fazer Vou te ajudar, vou te incentivar no teu sonho Vou te ajudar a conquistar esse objetivo Eu prometo João, que mané oportunidade, João? Você tem que ter respeito a mim E ao Wesley, que é seu amigo Não tem nem uma semana que a gente tá separado Você vem com esse palco pra cima de mim Pra mim já deu João, eu vou lá pro meu curso Valeu Tchau Caraca, meu Garota vacilona Pô, se essa gruta contar pros caros Os caras vão ficar me chamando de furaú E alambia mão, mané Caraca, que vacilo Ai, amiga Te liguei e cuidou um pouco perdida, sabe? Perdida por causa de quê? Por causa do Wesley? Eu falei pra você Ele não vale a pena Mas, Thaís, eu tô com ele há dois anos Eu não sabia que isso tava incomodando tanto ele Amanda, se ele te amasse de verdade Ele ia te apoiar nisso Tá achando que é o de fora que vai tentar te fazer desistir? Não é não, cara É o de mais próximo Mas eu imaginei que ele ia fazer isso Mas é assim mesmo, amiga Ih, nem te conto Não sabe quem desse mais de mim hoje de manhã aqui no portão? Hum, já tá assim Quem? Conta O João O que se dizia amigo do Wesley Amigão do coração Pois é, isso aí é pra você ver quem são os de verdade Cara, eu fiquei abismada Ele veio com um papinho falando que Eu vou te fazer o que o Wesley não fez Ih, esse moleque só vive ali na esquina, cara Deus me livre Deus me livre Você me falou que você me amou, me amou Was você one and only, only Now I'm sitting here lonely What made you change your mind? Did everything I could do? Lost myself loving you Just wanted the truth But our love became a lie Now my friends are leaving without me I'm still thinking about you Left me in the corner And I'm trying to move Drunk over you I got this feeling that it's deep in my soul I don't want you to know that I'm, I'm, I'm alone I got this feeling that it's keeping a hold I don't want you to know that I'm, I'm, I'm alone I can't let you go Don't want it to show You're keeping a hold of me Oh, 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 me Oh, oh, me I'm sitting here alone My faith became broken, broken My world has been stolen, stolen I'm still sitting here trying Oh, 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 oh I am To make it all makes sense Now my friends are leaving without me I'm still thinking about you Left me in the corner O την koo Você pode descer aqui? Eu precisava conversar contigo Conversar? Sobre o que? Por favor Desce aí Tá Tá bom Tô descendo já Fala Wesley, tô aqui Sabe o que é amor? Eu vim aqui pra te pedir perdão Eu reconheci que eu fui muito imatura Eu te larguei no momento que você mais precisava Então eu vim aqui pra te pedir uma segunda chance Segunda chance? Wesley, eu não posso te dar uma segunda chance Você me mostrou que eu não posso contar contigo Nem nada na minha vida Você me deixou de lado quando eu mais precisava de você Você era meu corpo, meu corpo de segura E virou as costas Como não, Amanda? Como você não pode? Então você tá com outra pessoa, só pode Deve ser aquele cara da foto, né? Que eu vi, eu vi aquela foto Wesley, eu não tenho ninguém Eu não te devo satisfação da minha vida, cara Acabou, cada um pro seu lado, vida que segue Amanda, eu te amo muito Eu te amo tanto Eu tô arrependido de tudo que eu fiz Por favor, me perdoa Wesley, eu não preciso te perdoar Lembra quando você falou pra mim que cada um escolhe? Cara, você fez a sua escolha pra sua vida Agora arde com as consequências Bora, agora eu vou lá Porque eu tenho que fazer a escolha do quarto Boa sorte na sua vida Pra você também